Ai pai, para! Vou passar aqui porque eu sou perigoso. Aqui tem coragem. Vambora galera! Vídeo fechado, joelho dobrado, correndo sentado, o avião passando, o avião passando lá em cima galera. Cê tá doido, vai rindo, mas não é perigoso. Vamos que vamos! Ai pai, para! O diferencial tá travado, não é de estrava e acelera aqui com os dois pés rapaz. Olha aí, caraca, bra, bra, bra! Se vocês quiserem ver eu fazendo vídeos, mais vídeos de Eurotrack Simulator, deixem nos comentários, quero ver tu fazendo vídeo de Eurotrack Simulator aí. Mostra que tu é bravo. Tu é bom, mas não é bombom. Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo anterior eu fiz um vídeo jogando Eurotrack. E o pessoal viu minha mão lá dentro do volante. Tivemos milhares de comentários, pessoal. Olha a minha comeceira ali brigando com o Penelo. Tivemos milhares de comentários do pessoal pedindo para eu mostrar como que se faz esse setup. Bom, então hoje eu vou mostrar, nós vamos lá para o escritório, vocês vão ver como é que tá. O pessoal tá perguntando cadê Penelo, cadê Leitão? Aí Penelo, pizinho aqui. Penelo, que linda como sempre! Tá linda? Galera, desculpa, eu tô gravando com o meu celular porque a minha câmera tá sem bateria e eu vou começar uma live agora. Eu falei, mano, vou gravar o vídeo agora e faço a live, depois eu edito o vídeo e solto ele no nosso canal. Beleza? Leitão, olha o Leitão aqui, galera. Olha que bichinho enfei, galera. Bota ele em mim pra fora, dá pato. Dá pato? Dá pato? Bom dia, meu bebê. Bom dia. Tu é muito feinho, tu é muito feinho. Pro pessoal que foi perguntando cadê o Leitão, ele tá aí. Tá cada dia que passa mais gordo. Bom, galera, vamos lá para o escritório pra vocês verem como que é isso lá. Tô indo lá, tá bom, bebê? Tá bom. Olha o feinho ali. Gordinho, gordinho. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês poderem ver aqui um panorama direito que eu tô com a câmera da frente do celular. Não sei se vai ficar uma boa qualidade. Antes de explicar, galera, eu vou dar um adendo. Eu terminei de gravar o vídeo e esse tripé aqui, girafa, chegou, tá? Vocês vão ver aqui com outro tripé diferente que eu fiz um gatilhozinho, beleza? Mas esse aqui é o tripé definitivo. Por incrível que pareça, eu terminei de gravar o vídeo e esse tripé que chegou. O nome desse tripé aqui, galera, que vocês quiserem comprar é tripé girafa. Quem me passou ele pra eu comprar foi o mano Raoni. Ele faz live também. E o nosso querido Carlinho Stroll. Carlinho Stroll também tá fazendo live de Eurotrick aí, ó. Brabice. Muito obrigado, Raoni e Carlinho Stroll. Uma coisa importante, galera, vocês precisam colocar esse comando aqui pra desaparecer o volante do jogo, tá? Dá pausa aí no vídeo e copia esse comando aí que vocês vão ter que colocar ele dentro do jogo. Deixa eu ligar aqui o jogo pra vocês verem como é que fica ele sem volante. Cadê? aqui, ó. Pronto, aí, ó. Fica assim. O bicho fica assim sem volante. Tá vendo? Não aparece volante pra mim mas aparece o volante aqui pra mim aqui no Stream Deck onde eu faço a live. Tá vendo? Moleque bonito pareceu um nariz grande ali, ó. Fica assim, ó. Esse mapa aqui é o mapa do Josimar Gamer, galera. sigam aí o Josimar Gamer que ele brevemente vai estar liberando o mapa pra todo mundo baixar. Beleza? Agora fiquem aí com o vídeo só quis dar essa explicação mesmo porque chegou esse tripé aqui lindo, maravilhoso o nome dele é Tripé Girafa, beleza? Eu tava usando esse aqui vocês vão ver no vídeo vocês vão ver no vídeo aí. Continua assistindo assiste até o final que tem surpresa, hein? Assiste até o final, garai. Galera, antes de mais quero falar pra vocês que isso aqui tá provisório, tá? Tá um pouquinho feito nas coxas tá um pouquinho engatilhado igual eu falei, nós vamos trocar eu vou trocar o meu escritório de lugar vou colocar lá na cobertura e eu vou colocar a mesa vai ser diferente também ou seja, a mesa ela vai ser encapada com couro verde, beleza? A gente vai ter dois computadores separados e uma das mesas vai estar encapada com couro verde pra ficar algo mais mais bacana uma coisa mais clean mais profissional mais bonito igual eu moleque bonito meu Deus do céu só pra lembrar vocês que isso aqui é provisório, tá? é pra quem quiser desenrascar funciona bem pra caramba funciona muito bem e dá pra se divertir dá pra divertir a galera vocês viram aí no início do vídeo que eu coloquei uma aberturazinha eu dirigindo o caminhão com a mão dentro da cabine do caminhão o volante e tal e pronto vou montar a curiosidade da galera o pessoal ver como que é isso aqui a gente tem aqui galera um Logitech G29 Logitech, paga nós eu passei uma fitazinha nele essa fita aqui ela é brilhante ela não é muito boa aí eu passei uma fitazinha de papel uma fita crepe de papel verde não liguem pro manchado do pano não tá galera isso é água entornada é Coca-Cola entornada em cima pronto e coloquei um pano verde em cima da nossa mesa passei estão vendo aqui os fios também os fios estão todos enrolados com a fita verde beleza galera essa fita adesiva aqui da cadeira é pra poder colocar esse pano aqui tá eu coloco nos dois braços da cadeira pra poder pendurar o pano ficar fixo aqui na cadeira por isso essa fita dá uma aderência melhor do que o braço não tem nada estragado aí não tá é só vocês saberem que isso aí mano mais ou menos mais ou menos só pra gente pendurar aqui esse pano tem essa câmera aqui que pega o nosso rosto tem essa câmera aqui ó essa aqui é a câmera fundamental galera ela tá improvisada porque eu não consegui colocar esse tripé aqui ó mas eu já coloquei já arrumei uma outra coisa pra vocês colocar pra colocar aqui futuramente vocês vão ver o update até porque nós vamos trocar de escritório mudar o lugar do escritório eu vou colocar o escritório lá na minha cobertura lá no interior de Teresópolis tá ligado vamos passar ele pra lá enfim tem aqui um tripé gigante gigante não normal beleza e isso aqui foi adaptação galera isso aqui é um gatilho tá ligado eu coloquei outro tripé aqui engaixado nesse buraco mas isso aqui não é bom vocês podem comprar o que eu comprei estou esperando chegar é um tripé girafa tá ligado que ele sobe assim na vertical e depois ele vem pra horizontal e vai fazer o mesmo trabalho que você está fazendo então pesquisem aí por tripé girafa entenderam e o resto da configuração a gente faz ali dentro do OBS vai em filtros das câmeras seleciona chroma key e bota pra dentro do volante eu vou mostrar aqui vou dirigir um pouquinho mais pra vocês verem como que fica esse monitor aqui é um LG ultra wide de 32 polegadas esse aqui é um LG 4K UHD esse meu monitor aqui ele queimou infelizmente queimou não ele fica ligado mais passado sei lá mais 3 horas ele desliga então eu mantive ele desligado essa aqui é a nossa máquina beleza um PC brutal lá da Chip Art ó vai vendo se não é perigoso Chip Art tamo junto meus queridos e é um Cosmos comemoração de 25 anos galera de aniversário olha aí aqui meu primeiro PC de Portugal e esse aqui foi o meu primeiro meu PC primeiro PC que a Chip Art nos enviou galera em 2013 a Chip Art enviou isso aqui também isso aqui é uma grande máquina tem aqui duas GTX 980 Ti que é muito melhor de que muitas do 2060 e ela tem 11 GB cada uma e está em SLI tá ligado essa aqui é uma máquina eu vou colocar ele para fazer streaming ou então vou dar para a Duda que Duda também está dirigindo ontem Duda ficou mano ontem Duda ficou 3 horas jogando Euro Truck bom a gente tem aqui um Stream Deck top um ratinho um mouse da Razer um Astro A50 que eu uso com fio porque eu faço durante muitas horas a live esse aqui é um microfone Blue Air Pro Black beleza Blue Air Pro Black eu enrolei aquele de pano mas era melhor eu passar essa fita aqui vou mostrar para vocês a fita exatamente sem corte galera eu não estou fazendo o que eu vou mostrar para vocês olha essa fita aqui ela é fita de papel ela é muito melhor para vocês isolarem tudo ali do que essa fita aqui essa fita aqui é de plástico e quando bate a luz ela reflete então eu aconselho vocês a usarem essa fita de papel top bom para quem não viu o meu cantinho é esse aqui temos o Pirâmide o Iron Man gordo o R2D2 montado por Duda o nostálgico busto do Venom galera ó isso aqui é das antigas quem lembra dele é um busto tamanho real é um por um que a gente quando morava em Portugal a gente mandou vir da Inglaterra esse busto aqui que custou quase meus dois jeans como vocês sabem temos aqui as mágicas gosto muito consoles antigos agora estou aproveitando isso aqui foi o mano Dark Dark Frame que fez para a gente lá em Portugal nossa camerazinha velhinha pecado esses outros consoles aqui ó brabo rústico sistemático vai vendo não é perigoso o drone ah galera esqueci de falar que isso aqui isso aqui é o nosso chroma key da pô mano é o gato paga nós também chroma key da é o gato ele fica aqui ó vou puxar ele ele para onde eu parar de puxar ele para tá ligado que eu deixo atrás da minha cadeira tem aqui minha cadeira tranquilona boladona e eu puxo esse chroma aqui para ficar atrás de mim mano isso aqui é muito bom para guardar as coisas tá ligado pronto agora está na altura olha a altura que o bicho ficou nem consigo mostrar toda deixa eu vir para cá para ver olha ele tem essa estrutura aqui atrás cara se você é streamer e ganha dinheiro com isso vale a pena comprar um um chroma key da é o gato se você não ganha dinheiro fazendo vídeo e nem fazendo live não vale a pena comprar não galera não vale a pena comprar não que é muito caro uma parada dessa olha é bom que ele é jeitoso fechou acabou enrolou eu vou dar uma dirigidinha aqui para vocês verem e já volto para a gente conversar um pouquinho mais beleza fiquem aí galera assiste o vídeo todo que vai ter uma coisa interessante galera antes de te mostrar como que é lá dentro e tal eu quero mostrar a vocês essa aqui é a página onde eu faço live todos os dias quem puder me segue aí a gente tem um verificadozinho aqui ó Venextreme verificadozinho olha só isso aqui é uma das nossas lives eu vou entrar nela para vocês verem o engajamento que a gente teve teve 15 mil comentários na live deixa eu entrar aqui brava galera é um 113 olha só galera olha aqui no cantinho ali da direita teve o alcance de 2 milhões e 800 mil pessoas o engajamento galera de 548 mil o que é isso Vene o engajamento o engajamento é os compartilhamentos soma de comentários e a soma de likes e reações uma pessoa dá um like só conta como um like se ele continuar dando like lá tá ligado apertando vai contar como reações então nós tivemos ali ó 548 mil reações e 894 mil visualizações a gente tem live aí com mais de 1 milhão e 200 mil visualizações também temos live de 400 mil live de 100 mil mas enfim o que interessa é que nossa live está funcionando muito e eu quero poder trazer vocês pra cá pra minha live também pra mais perto de mim a gente ficar mais próximo porque nesse vídeo aqui eu não vou conseguir responder vocês de voz beleza na live vocês perguntam ali eu troco ideia com vocês na hora então mano vem pra live que as lives são 100% qualificadas e a gente está fazendo mano eu estou muito feliz que isso está acontecendo porque a gente nosso engajamento lá eu não posso falar o nome do site que não a gente leva na cabeça nosso engajamento lá é insano é bizarro mesmo tanto que a gente até recebeu eu falei no vídeo anterior um e-mail da própria plataforma dando os parabéns dizendo que nós éramos uns dos top creators da plataforma e não falo isso pra me achar não eu falo isso mesmo porque nós é bom mas não é bom então entre aí pesquisem lá Venom Extreme é fácil de achar é um perfil verificado e vem pra live com o tio Venom todos os dias a gente faz live beleza vocês vão ver agora como é que é dentro do caminhão bagulho é sistemático galera a gente está aqui dentro do jogo vocês sabem que na câmera de fora eu deixo a minha cara bonita aparecendo beleza mentira é mentira e na câmera de dentro eu coloco o volantinho mostrar pra vocês nós estamos aqui no mapa rotas Josimar Gamer beleza pesquise aí que o Josimar também faz lives e vai liberar esse mapa aqui brevemente pra vocês na versão 1.37 rotas Josimar Gamer é um mapa de desafios muito bravo vamos aqui pra dentro agora aí galera você tá doido soltei o freio de mão vamos embora galera vai vendo nós não é perigoso vamos jogar esse jipinho lá pra baixo pro buraco do mato você tá doido vai vendo nós não é perigoso aí galera eita nós o bagulho aqui é sistemático rapaz eu queria manobrar aqui galera eu queria manobrar aqui ó eu vou manobrar aqui galera rapidão só pra vocês verem nós passando ali por dentro você botar aqui pra fora a câmera pra fora galera ai meu Deus do céu eu sou muito doente se vocês quiserem ver eu fazendo vídeos mais vídeos de Eurotruck Simulator deixem nos comentários vendo quero ver tu fazendo vídeo de Eurotruck Simulator aí mostra que tu é bravo tu é bom mas não é bombom eu sou bom mas não sou bombom galera se eu dar uma rézinha aqui a menina que tá aqui dentro comigo ali dentro da cabine tá assombrada ah galera uma coisa ó não se esqueçam de colocar o pano verde em cima da perna de vocês beleza se não quando vocês passarem aqui pra câmera de dentro ó aqui vai ficar aparecendo a perna de vocês aqui onde tá minha mão aqui ó olha aqui pra baixo galera aqui vai ficar aparecendo a perna de vocês então puxam o o pano verde pra cima da perna de vocês se vocês for burro igual eu tapa a barriga mano será que nós passamos essa ponte aqui olha a ponte que o Josimar fez Josimar cê tá doido vai ver não é perigoso olha aí ó já botemos aqui em cima da ponte beleza então se vocês quiserem ver a gente jogando mais nesses mapas aqui galera deixa o like aí beleza trazendo os vídeos de Euro Truck deixa o like escreve um comentário Venom faz mais vídeos dirigindo esse caminhão brabo deixa eu botar aqui pra dentro a câmera pra dentro galera a câmera você leva tudo por trás rapaz como é que pode vocês ter malditos vou passar aqui porque eu sou perigoso aqui tem coragem vai Venom aqui tem coragem olha aí galera isso aí meu irmão eu começo a fazer isso eu não consigo parar galera eu não consigo parar agora ó vamos atravessar essa pontezinha aqui toda galera vou acelerar aqui que o nós é brabo né aqui tem coragem o nós é perigoso eu não sei se o som do jogo tá muito alto eu não fiz o teste mas tá dando pra vocês entenderem olha como é que eu vou mano caraca eu sou muito brabo mano eu sou muito brabo cargazinha da Coca-Cola aí cheguemos aí ó cheguemos aí brabo rústico e sistemático ó cê tá doido o brabo tem nome fala vocês vambora galera vivo fechado joelho dobrado correndo sentado o avião passando o avião passando lá em cima galera cê tá doido lá vendo nós não é perigoso vamos que vamos ai pai para o diferencial tá travando lá de estrava e acelera aqui com os dois pés rapaz falei caraca brabo brabo beleza galera esse aqui foi o nosso vídeo eu espero que vocês tenham gostado se quiserem dar like dá like se não quiser dar like não dá like e façam isso usem esse tipo de volante beleza e não precisa dar crédito nenhum pra mim não tá porque eu vi do do vocês um mexicano que faz live ele fez uma live mostrando e eu peguei e fiz igual a única coisa que eu peço a vocês é que se você for fazer vídeo for fazer live e alguém perguntar a vocês como faz isso expliquem tenha a humildade de explicar pras pessoas como que isso aqui é feito porque muita gente vai ter dúvida e acha muito legal não precisa falar que viu aqui no meu canal pra primeira vez não nem se viu mano eu só expliquei eu não quero crédito nenhum disso aqui até porque isso aqui não é patenteado por ninguém é uma coisa muito bacana e eu espero ter ajudado bastante o pessoal de streamers o pessoal de vídeos e lembre-se galera eu faço live todos os dias e na live eu consigo responder vocês na live eu consigo conversar com vocês de uma forma bacana então brotem na live vocês vão ser bem recebidos falem que veio pra live pelo vídeo é só pesquisar lá naquele site pesquisa por Venom Xtreme a minha página é verificada vocês vão encontrar facilmente o fácil nem mostrei o que tinha aqui aqui tá nossos livros pra quem não sabe eu já lancei um livro se chama Pokémon Xtreme é isso aí tá explicado tá dito tiverem alguma dúvida deixem nos comentários se quiserem ser respondidos mais rapidamente qualquer dúvida brota na minha live pergunte que eu respondo vocês ao vivo ou então mandem mensagem lá pelo Messenger beleza? na minha página que vocês vão ser respondidos também pessoal muito obrigado vocês que assistiram um grande abraço fiquem bem Música Música Música